Meu amigo tem estourado nas redes sociais nos últimos dias denúncias de pastores envolvidos em maçonaria. E um desses pastores seria o Cláudio Duarte. Eu vou te falar o porquê vou colocar pronunciamento para o pastor Cláudio Duarte. Nós temos algo muito sério a tratar nesse vídeo aqui. Eu quero a sua opinião. Você vai me ajudar a esclarecer esse caso. Eu quero a sua opinião acerca do vídeo que eu quero aqui trazer para você. Sobre Cláudio Duarte ser um dos grandes maçons do Brasil. Certo? Seja bem-vindo a sua presença que é um prazer enorme para mim. Dá o seu joinha e já já você vai fazer o seu comentário sobre a pergunta que eu vou lhe fazer. A primeira pergunta que eu quero que você responda. Você acredita que o pastor Cláudio Duarte é um maçom? Comente aqui a sua resposta. Mas não sai do vídeo que eu quero trazer vídeos aqui para você que vai te deixar meio duvidoso. Mas antes de começar, você que deseja trabalhar honestamente usando apenas o seu celular, de forma 100%, 100% honesta e segura. Você vai começar usando o seu celular com acesso à internet e começar a ganhar um dinheiro. Está desempregado, meu irmão? Minha irmã e deseja mudar de vida? Pois bem, vou te apresentar a melhor oportunidade. Você vai trabalhar com pessoas crentes. Quem vai te ensinar como ganhar dinheiro são pessoas crentes em Cristo Jesus. Não é qualquer mundano aí, não. São pessoas que têm temor a Deus e não vai te enganar. Quem está falando aqui é um evangélico, é um crente em Cristo Jesus. E te passo a certeza. Se você clicar aqui, você vai ser abençoado. Vai começar a ganhar uma renda maravilhosa. Se você que está no salário mínimo, quer complementar a renda, você que está desempregado, quer entrar e ganhar um dinheiro bom. Primeiro comentário fixado, mas deixa para o final. No final você entra aqui, porque senão você perde o vídeo e atrapalha na retenção do meu vídeo. Então vamos ao assunto de hoje. Nos últimos dias, por causa do ataque a Pablo Massal, Silas Malafaia tem ficado em alta nos assuntos na internet. Porque as pessoas têm colocado à tona, têm trazido à tona a questão que sempre falaram que ele era um cara maçom. Só que, claro, Silas Malafaia sempre negou o relacionamento com a maçonaria. Também uma das pessoas citadas como maçom é o pastor Marcos Feliciano. Na verdade, eu não quero acreditar que o pastor Marcos Feliciano é ligado a essa ordem ocultista, ou essa ordem, essa irmandade secreta. Não sei nem se é ocultista, mas secreta. Eu não quero acreditar nisso. Não sei, mas eu não quero acreditar porque o pastor Marcos Feliciano foi inspiração para mim por muitos e muitos anos. Na verdade, eu me converti e aprendi sobre Bíblia, aprendi sobre Deus, aprendi a ter sede de buscar nas pregações do pastor Marcos Feliciano. Então, eu não gostaria de acreditar que ele é envolvido nesse tipo de coisa. O que seria a maçonaria? Seria uma ordem secreta. Segundo algumas pessoas, não tem nada a ver com o ocultismo. Segundo outras pessoas, é totalmente macabro envolvida no ocultismo. Nós nunca teremos certeza, nunca teremos certeza, porque nós não temos acesso à realidade, ao núcleo dessa irmandade. Dizem que quem entra lá e sabe de muitas coisas, não pode mais sair. Dizem, posso eu afirmar, também não. Mas, com tudo isso, surgiu aqui na internet também, sobre Cláudio Duarte. Surgiram na internet conversas sobre Cláudio Duarte, também fazer parte da maçonaria. E por que surgiu essa conversa? É sem cabimento? É sem pé e sem cabeça? Não. Essa conversa não surgiu do nada. Essa conversa não surgiu da trás de orelha, da orelha de alguém, e jogou na internet simplesmente para causar polêmica. E é sobre isso que vamos comentar. Cláudio Duarte, certa feita, ele foi convidado a ministrar, a pregar, dentro de uma loja maçônica. Foi convidado a pregar dentro de uma loja maçônica. E isso, isso aqui, causou burburinhos, dizendo, ó, ele está dentro da loja pregando, então quer dizer que ele faz parte também desta irmandade. Eu vou colocar vídeo aqui do pronunciamento do pastor Cláudio Duarte. Mas, antes de colocar esse vídeo, eu quero perguntar e você vai me responder aqui. É certo, eu, crente em Cristo Jesus, ir numa loja maçônica pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho do Senhor? A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porém, nós temos que estar ciente que aonde eu entrar, dependendo do lugar onde eu entrar, eu vou ser julgado por aquilo o resto da vida. Ainda que eu tenha ido, só ouvir a palavra de Deus, ou pregar a palavra de Deus na realidade, eu vou ser julgado por aquilo o resto da vida. Imagina você, pastor, Deus manda você ir dentro de um lugar de mulheres que têm vida fácil. Imagina a cena, você está passando na rua, alguém está passando na rua e vê você conversando com a mulher de vida fácil. As pessoas que estão passando ali sabem que aquela mulher vende o corpo, vai falar o seguinte, olha aquele pastor ali, está ali querendo pegar a irmãzinha. Só que na realidade você está ali pregando para ela, você está anunciando a verdade do evangelho de Cristo para ela. Só que quem viu você ali está achando que você está querendo ficar, ter uma relação com a mulher, com a mulher de vida fácil. Entendeu? Agora, quando alguém entra dentro de uma loja maçom, ainda que seja para pregar, a pessoa vai pensar o seguinte, ele faz parte daquela irmandade. Ele faz parte daquela irmandade, ainda que não faça. Então, eu posso afirmar que ele faz? Não posso. Eu posso ir pregar dentro de um lugar desse sendo convidado? Se eu tenho, se eu tenho a certeza de que eu estou fazendo o que é certo, de anunciar o evangelho a toda criatura, eu vou. Eu estou anunciando o evangelho a toda criatura. Se eles me convidarem lá, é porque tenho sede de ouvir o evangelho. Escute-se aqui. Pastor Malafaia, olha só. Pastor Malafaia, poderia explicar sobre os vídeos que falam a seu respeito com envolvimentos com a maçonaria? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se eu sou da maçonaria, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, onde é a minha igreja, e o grão-mestre é Jeová. Vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Que maçonaria porcaria nenhuma. Isso é uma acusação. 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 Uns caras que querem ganhar adeptos através de internet, quer caluniar. Essa aqui é a história. Que eu sou de maçonaria alguma, rapaz? Eu sou de coisas... A maçonaria não é para nós. Tem coisa que vale para qualquer pessoa. Para o povo de Deus não presta. Para o povo de Deus não serve. Ok? Isso não é para nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. Isso é calúnia, meu irmãozinho. Só posso dizer para você. Calúnia. Não tem outra história. Não tem outro papo. Ok? E pastor Silas Malafaia não pertence à sociedade secreta nenhuma. Isso não tem nada a ver comigo. Do Daciolo, né? Ah, o Daciolo foi... A véspera da eleição, não foi? O Daciolo é uma figura, né? O Daciolo... Glória a Deus! O Daciolo é uma figura. Qual que era do Daciolo? Ele era candidato a presidente da república. E eu declarei meu voto ao Bolsonaro. Como eu sou evangélico, ele achou que eu tinha que votar nele. Mas todo mundo sabia que ele não tinha condição nenhuma. A gente não podia jogar voto fora, porque nós tínhamos uma chance única. Era um tiro só e conseguimos com o Bolsonaro. Ele, para se vingar, ele foi num monte lá que ele disse que ele estava orando, né? Com a Bíblia, na aberta. E ele falou que Deus falou com ele, né? Deus disse... Deus falou comigo aqui que Marco Feliciano e Silas Malafaia são maçons. Rapaz, eu comecei a rir. Quando eu vi isso, eu rio de um tanto. Porque um cidadão fala que eu tive namorada aí, ou fala que você é gay, ou fala que você roubou. Fala bastante que você é gay também, né? Já falo, fala de tudo. Agora, falar que você é maçom, você não tem... Eu ia falar... O pessoal está falando muito isso no chat para perguntar sobre a maçonaria. É! Mas você já teve algum envolvimento? Nunca! É tão interessante isso. Mas onde veio isso, será? Talvez, mas olha a criatividade do Daciolo. Você e o Silas? Eu e o Silas Malafaia. E o Silas tem alguma história com o maçom? Também não tem. Eu não lembro. Mas qual que é o pensamento do Daciolo? É jogar uma polêmica três dias antes da eleição. É, porque eu lembro que foi bem perto da eleição. No dia seguinte tinha dois milhões de visualização o vídeo dele. No estado de São Paulo ele teve duzentos mil votos. Tanto que eu caí a minha eleição de dois mil e quatorze, de quatrocentos mil para duzentos e quarenta. Você acha que você influenciou? Claro que o pessoal que acredita nele é o crente de monte, de oração, que gosta de mim. Aí ele lança uma dúvida. Se ele recebeu essa mensagem... Deus falou que o Feliciano é maçom. Meu Deus do céu. Primeiro, que maçonaria é uma sociedade secreta. Ninguém sabe nada sobre a maçonaria. Nem um cara aqui falar sobre maçonaria, que eu tenho muita dúvida. Então eu vou dizer pra você, com todo respeito a esse cara que vem aqui, eu penso que ninguém sabe a verdade. Porque se souber a verdade, não pode falar em uma sociedade secreta. Mas se o cara é alto grau, assim... Dizem as lendas que se o cara fala, morre. Tem um monte de cara vivo aí. Então talvez seja a última entrevista desse cara aqui. Pode ser. Porque, veja só, eu penso nisso. Agora, falar que eu sou maçom... Desculpa, eu tenho que rir. Aí eu fui falar com o Daciolo depois. E aí, o que ele falou? Eu falei, ô Daciolo. Ele falou, o que foi, Feliciano? Eu tô aqui pra te dizer que o mesmo Deus que falou pra você que eu sou maçom, foi quem falou pra você que você ia ser presidente da república. Porque ele falou no debate. Deus falou que eu vou ser. Eu falei, então foi o mesmo Deus. Ou seja, um Deus com D minúsculo, que você pode duvidar dele, que erra. Ele ficou bravo pra caramba. Imagino. Ele tem cara de ser... Ele é forte, hein? Ele é alto, não é? Ele olhou pra mim e disse assim, ó. Tem pombagira aí. Ah, rapaz. Caramba. Mas eu gosto dele. Ele é muito autêntico. Quem também... Pode ser verdade, pastor Claudio Duarte já foi alvo de crítica após aceitar convite para evento de maçonaria. Teve isso? Verdade. 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 Eu fui pregar num congresso que era quase internacional. Me parece da maçonaria. Entende? Recebi o convite e decidi ir. Eu fiz algumas ressalvas pra ir. A primeira delas é que eu não poderia receber um real desse evento. E nada. Nem como oferta, nem como nada. Nada. Segundo, eles não pagariam nem minha passagem, ok? Eu só ia ficar no hotel, porque era um hotel que estava feito. Terceiro, eu deveria ter a condição de pregar o que eu quisesse. Aquele que me convidou, permitiu e eu fui lá e fiz. Agora, eu não sei o que é maçonaria. Porque maçonaria, quando eu vejo que alguém fala que é da maçonaria, vira um barulho na internet. Não é um negócio meio secreto a maçonaria? O que é maçonaria? Eu conheço muito pouco. A única coisa que eu tenho... Eu não conheço também. Não conheço em nada de maçonaria. É o seguinte, eu sirvo o Deus que é dono de todas as coisas. Sim. E ele me diz o seguinte, você caminha comigo até quando você quiser. O dia que você não quiser, pela porta que você entrou, você vai embora. Quando alguém me diz que se eu entrar numa instituição e crescer um pouco mais, eu vou ter dificuldade pra sair, eu já descobri que ela não é pra mim. Se Deus me dá margem de sair, a hora que eu quiser, alguém vai dizer que eu não vou sair? Não cometi crime nenhum. Então, eu optei por continuar livre. Se é verdade, eu não sei. É o povo que eu conheço. Mas deu um barulho, sim. Certo? Mas eu achei que aquelas pessoas que estavam lá, me receberam muito bem, me deram a oportunidade de falar de Cristo. Certo? Pra elas? Sim. Tá certo? Fui muito bem tratado. E a missão de um pastor não é levar a palavra de Deus e de Cristo pra todos os lugares? É, mas ele também tem que ter o cuidado, porque do que ele vai fazer. Eu costumo dizer o seguinte, o importante não é onde você vai, é o que você vai fazer lá. Tá. Tá certo? Então, quando eu entendo que tem uma missão pra ser feita, eu vou. Certo? Se eu sentir que não tem, pode ser um culto. Você não vai? Eu não vou. Não é pra eu ir. E hoje você é convidado pra pregar em outras igrejas? Sim. Mesmo que não seja da sua, assim, você pode pregar e não pra gente ter? Sim, hoje eu tenho, assim, tem algumas denominações que são bem fechadas. Não convidam ninguém. Ok? Então, é o modelo delas. Se tá certo, se tá errado. Mas hoje eu vou, basicamente, quase todas as igrejas. Todas as denominações. Aliás, agradecer o pastor, porque o pastor tava aqui em Campos do Jordão, veio pra cá, já vai pro Rio de Janeiro, vai pra Itajaí, não é isso? Não, porque foi pra Itajaí amanhã. Quem vai é minha esposa. Sua esposa vai pra lá. Eu falo hoje aqui, em Alphaville, amanhã eu falo em São Carlos, no sábado, São José do Rio Preto, no domingo de manhã, aqui em São Paulo, no domingo à noite, no Rio, e na segunda eu tô de volta em Alphaville. É uma vida... não é fácil, né? Porque parece que é... Mas é cansativo. É, é. Mas é o que eu tô te falando, né? É questão de propósito. Você tem um propósito, sabe o que tá fazendo, ok? Então, você não tá jogando o seu tempo fora. Entendi. É até cansativo, mas é... Eu aprendi uma coisa, você não faz o que quer, você faz o que precisa. É ou não? Exatamente. Você precisa ser... Ah, eu faço o que eu quero. Se você faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo. Certo? Como que é isso? Ué, você só é livre de verdade quando você faz o que não quer. Mas o que precisa. Quando faz o que não quer. Então, quem faz o que quer... É escravo. Do seu próprio desejo. Ah, do seu próprio desejo. Ele é escravo. É escravo de si mesmo. Às vezes você levanta no horário... Você já teve vezes que você não quis ir trabalhar. Já. Você foi? Fui. Por quê? Porque você fez o que precisa e não o que quer. Porque você é livre. Cara, é uma visão diferente isso. Porque se você fizesse o que você quer, Celso, você não seria o Celso. Você não teria chegado onde chegou. É verdade. Você só chegou onde chegou porque você fez muita coisa que não quis. É verdade. Então, entendeu? Não tinha pensado nisso. Aí você se libertou. Entendi. Hoje você é livre. Tá certo? E quando você vai ter lazer? Quando precisar. Quando precisar. Aliás, o Ratinho perguntou para mim... Eu estava conversando com o Ratinho na segunda-feira, na terça-feira. E eu falei... É, tem que aproveitar a vida e tal, não sei o quê. E ele falou para mim, mas o que é aproveitar a vida? Ele falou, aproveitar a vida é você passar momentos bons com a sua família, com seus amigos. Momentos que vão marcar a sua memória. Momentos memoráveis, né? Para você sempre lembrar disso. Momentos de alegria, de boas risadas, gargalhadas. Daí eu contei para ele aquele vídeo que eu vi que está rolando na internet. Em Harvard, eles fazem um acompanhamento de algumas pessoas. E quando chega no final da vida, qual foi o melhor momento da sua vida? O momento que eu passei dando gargalhadas com os meus amigos. Eu falei, é isso. Então, é você reunir amigos que você gosta, faz uma viagem de... Sei lá, pode ser por uma chácara, mas passar aqueles momentos juntos, que ali vai ter momentos incríveis ali. O pessoal acha que aproveitar a vida é ter dinheiro para comprar um carro bom, para ter avião, para ter... Não é nada disso. Não é nada disso. É. Você tem carro. O seu carro precisa de três coisas. Aliás, o mostrador dessas três coisas vai ficar bem visível diante dos seus olhos. Para você não esquecer. Não esqueça do combustível, da água e do óleo. Certo? Certo. Senão esse negócio não vai andar. Aliás, meu carro está dizendo lá, 28 dias para revisão do óleo. Ele apareceu hoje, 30, 29, agora já deu 28 dias. Está avisando. Está te avisando. Certo. Por quê? Seu carro não anda ou já já vai parar de andar. Vai. Exatamente. Você é corpo, alma e espírito. Certo? Então, seu carro precisa de água, óleo e combustível. Você precisa de coisa para o seu corpo, material de coisa para a sua alma, emocional e da coisa para o seu espírito. Aproveitar a vida é suprir a necessidade dessas três áreas. Quando você suprir a necessidade do seu espírito, você está aproveitando a vida, porque sua vida vai ficar melhor. Quando você suprir a necessidade da sua alma, cuida das coisas emocionais e coisas materiais. Então, um carro que pode fazer sentido para você, pode não fazer para mim. Sim, exatamente. Mas, beleza, mas eu estou investindo na minha área material. Sim. Está certo? Então, quando eu faço esse alinhamento entre corpo, alma e espírito, eu encontro que o único ser vivo na face da terra procura. Aliás, o único ser vivo na face da terra é o homem que procura ser feliz. Todos os outros seres vivos, eles só querem uma coisa no final do dia, ter conseguido água, alimento e abrigo. É verdade. Nós não, nós queremos a felicidade. Felicidade. Que tende, certo, a ser estabelecida pelo alinhamento de corpo, alma e espírito. Olá, povo abençoado, graça e paz, eu estou passando por aqui em primeiro lugar para desejar um feliz ano novo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que seja um ano extraordinário para você, que seja um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, de boas notícias, de bons negócios. Mas, principalmente, seja um ano onde a presença de Deus seja real na sua vida. Mas, também quero usar esse último dia do ano para estabelecer, talvez, um desabafo, não sei se eu poderia falar assim, sobre o que as pessoas têm comentado e os comentários, às vezes, que fazem nas postagens que nós fazemos, não apenas eu, uma série de amigos que eu tenho, que tenho um número aí um pouquinho mais alto de pessoas seguindo na internet. Eu gostaria de dizer a você, eu não sei o que você pensa, vou falar de mim, eu não sei o que você pensa a meu respeito. Mas, me parece que algumas pessoas acham que o meu raciocínio é muito pequeno, que eu sou alguém altamente manipulável, influenciável, sabe? Que eu não tenho poder nenhum de influência e que, em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre estou tomando a forma do ambiente. Pois, bem, eu não posso tirar uma foto com o divorciado, que alguém vai dizer que eu sou a favor do divórcio, e como eu posso ter esse tipo de pessoas perto de mim, ou então que eu estou querendo me divorciar. Eu não posso tirar uma foto com um gay, porque eu estou fazendo apologia à homossexualidade. Eu não posso ministrar uma palestra no ambiente da maçonaria, porque eu estou me tornando maçom. Eu não posso ir a eventos do mundo corporativo, porque agora estou deixando de ser cristão, só porque eu estou lá. Eu não posso tirar uma foto com um político, porque eu estou caminhando para a corrupção. Ou seja, as pessoas pensam que não há nenhuma capacidade minha, por onde eu passo a influenciar pessoas, levar a palavra de Deus, ok? Eu entendo isso. Mas eu só queria dizer uma coisa a você. Uma foto, um vídeo, nunca vai descrever quem uma pessoa é de verdade, ok? Se você quiser saber quem eu sou de verdade, venha aqui conversar comigo, com as pessoas que trabalham comigo, com minha família, as pessoas que estão perto de mim. E talvez você vai ter uma visão exata de quem eu sou. Venha conversar com minha esposa, com meus filhos, ok? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, porque tem sido bem desagradável, não comigo, para mim é só desconfortável. Mas eu já tenho gente, certo? Que com esses comentários não querem mais ter uma vida religiosa, não querem mais caminhar numa igreja, certo? Por causa de todas essas toxinas lançadas pelas pessoas. Eu queria que você pensasse um pouco disso, erradicar isso. Eu não sou menino e sei que muitas pessoas vão continuar fazendo e eu vou entender isso, ok? Mas pense um pouco sobre isso e com certeza isso vai melhorar a sua vida e a vida dos outros. Um grande abraço, feliz ano novo. Através disso, ele é considerado um dos pastores maçônicos. Porém, como que eu vou, que eu posso afirmar que ele é? Não posso. Inclusive, se nós formos convidados a pregar o evangelho de Deus, nós temos que pregar para as pessoas que necessitam de ouvir o evangelho de Deus. Estamos cheios de pessoas, cheios de pregadores que pregam para multidões de crentes. O que eu vou pregar para crente? Vou pregar que Jesus salva? Eles já são salvos. Vou pregar que Jesus cura? Eles já sabem que Jesus cura. Vou pregar que Jesus liberta? Eles já são libertos. Eles sabem que Jesus liberta. Então, a minha mensagem deveria ser, na prática, deveria ser para quem precisa. Porque na teoria, na teoria é para quem precisa. Na teoria é. Mas na prática não é. Na prática, na prática se prega muito para crente. Para salvos em Cristo. Na teoria, o evangelho é pregado para pessoas que precisam de transformação, de mudança. Mas não está sendo a realidade. Hoje, o pregador, hoje, o anunciante das boas novas do evangelho, não vai até os pecadores. Se os pecadores quiserem ouvir uma palavra de libertação, de renovo e transformação, que vem até dentro de quatro paredes ouvir. Tanto é que Deus não nos chamou para pregar, ficar entre quatro paredes. Jesus, em todo o seu tempo de caminhada na terra, ele andava de lugares em lugares, pregando e anunciando o evangelho. Mas hoje eu estou assim, ó. Eu, como pregador, eu estou assim. Paletó, gravata, perna cruzada no púlpito, esperando a hora de eu pregar para a crente. E esse sou eu, é ele que sou a de Sousa. Eu estou fazendo isso na atualidade. Estou aqui, esperando eu pregar para a crente. Está chegando a hora de nós começarmos a invadir. Invadir, entre muitas aspas, as bocas de fumo. Começar a ir dentro de onde ninguém quer ir. Começar a entrar em lugares que ninguém queira entrar. Para pregar o evangelho a essas pessoas. Quantas mulheres de vida fácil você já viu na rua ali? Poderia ter dado uma palavra para ela, mas por medo de julgamento, você não deu essa palavra para ela. Ah, mas isso é muito imoral, Ériclis. Isso é muito imoral. Jamais faria isso, manchar minha honra. Jesus parou no poço de Jacó. Só estava ele e a mulher ali. A mulher adulta, ela já tinha tido quatro maridos. E o que ela estava agora também não era dela. Ao todo, ela seria cinco. Cinco, cinco. Era uma mulher julgada pela sociedade. Não valia nada diante da sociedade. Estava Jesus e ela sozinhos. Jesus pregou para ela, ela se converteu e ainda foi anunciar o evangelho. Mas nós queremos pregar para a crente. Nós queremos anunciar a verdade para a crente. E quando vemos alguém que fura a bolha, é hora de a gente atacar. É hora de a gente atacar. Então, não sei por que chamo o Silas Malafaia de maçom. Não sei. Mas tem muitos pastores que afirmam que ele é. Não sei por que. Não sei por que. Mas o Cláudio Duarte, se ele foi somente pregar a palavra de Deus, amém. Deus abençoe ele. E no último dia, nós seremos julgados pelas nossas obras. Essa é a realidade. Veja esse vídeo aqui. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Suárez. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, que acompanhem o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade, que vocês vão ter aqui, através desse anúncio, tá bom? Vai ver esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês, para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado. E me chama no WhatsApp aqui, que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês, de como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês, ou muito mais do que isso aqui, apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clique agora e chama lá no meu WhatsApp, que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com o joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas babuzelas, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro, que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá, aguarda.